rapaz que jogo tenso deixa eu dar uma olhada nos passageiros aqui esse aqui tá com um pouco de fome beleza e ele tá com um pouco de fome tá vazio vamos fazer então comida ah eu não sei fazer comida aqui tá ok aqui tá ok também esse cara aqui tá com muita fome e eu não tenho comida porcaria não precisa encontrar comida ou pelo menos comprar comida né o cara vai morrer aqui caramba o que que ele tá falando ali bora é a quinta estação que eu tô indo espero que pelo menos na quinta estação ae tomara que encontre comida bom que ele desça do trem né se ele descer do trem já ajuda nossa eu já desço preparado e agora o que que eu faço eu não tenho passei batido por ele tem mais um ali misera bloqueado mas que caramba ae cigarro munição de pistola pílula e fio pílula e papel higiênico e aí e aí e aí e aí esse pequenininho é uma porcaria porque ele é muito forte ai droga passar batido por ele comida comida vai 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 comida precisa de comida ai não não morrer e aí é é que ae é é é é é é que é é é Tem que atrair essa galera aqui todinha Pra cá Eu só tenho uma porcaria de uma munição Tem que trazer todo mundo pra cá Pra dar tempo de eu fazer os negócios lá Vamos lá Ai, merda, não era pra eu ter feito isso E daí? É sério, eles passam horas no banheiro em vez de trabalhar E tenho que fazer todo o trabalho dele Talvez ele esteja doente Ele só é preguiçoso, tarará, Marcos, você está aí Droga Trapo, uniforme de maquinista, chave da ferrovia Tá vazio agora, não tenho mais munição Seguro o botão esquerdo do mouse para mudar o ataque Ah, dá pra dar soco, olha aí Não atire Eu não sou um deles Ficarei esperando no trem Tá, mas Eu tenho o código? Eu não tenho Eu não sei nem onde é que pega esse código Ah, tá Tá aqui 2, 3, 6, 2 Pólvora Roupa e comida, beleza Beleza, peguei comida Graças Vamos lá 2, 3, 6, 2 Vambora Ai, meu caramba Vamos dar comida para aquele carinha lá antes que ele morra Isso aqui precisa de água, é isso? Acho que é água Ah não, ele precisa de curativo Ele está sangrando, ele está vendo a cabeça dele ali Tchau, 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 tchau Tamanha sendo lá no fundo, tá vendo? Cara, que jogo interessante, o cara tá sangrando de novo, caramba! Ela tá com fome também, meu Deus do céu! E o cara tá sangrando de novo, pelo amor, hein? Deixa eu fazer um curativo aqui pra ele, que tá... tá tenso! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.